No Teodorico Guimarães foi o Campo Morão que saiu na frente, Caio Barros para Leandro Caires, 1x0. No segundo tempo, roubada de bola do Galo e Anderson Negão serviu Douglas Jesus, 1x1. Um empate que ia dando vaga para o Galo. Mas nos minutos finais, Caio Barros tocou para Silva fazer 2x1 Campo Morão e levar o jogo para a prorrogação. No tempo extra, Neném Ribeiro de longe colocou dois vizinhos em vantagem, 1x0. Faltando um minuto, Silva empatou cobrando o tiro livre, 1x1. Mas ficou nisso e com o resultado, Galo de dois vizinhos avança para a semifinal do Paranaense Ouro.